Música Centenas de pessoas se reuniram no Lago Municipal de Coronel Vivida para ver a abertura do Natal que contou com a presença de autoridades, secretários, convidados É um grande prazer recebê-los nesta noite festiva na abertura da nossa segunda edição do Natal para Todos Esta linda festa foi realizada, foi organizada com muito carinho para brindar toda a nossa população de Coronel Vivida todas as famílias vividenses, toda a população do nosso querido sudoeste do Paraná O acendimento das luzes, a árvore flutuante foi um dos atrativos da noite no mesmo modelo daquela do ano passado, porém, a deste ano com 33 metros Bem maior, a de 2021 tinha pouco mais de 14 O Papai Noel chegou de barco e fez a alegria da criançada pois era muito aguardado para a festa na segunda edição do Natal para Todos de Coronel Vivida Na programação da noite também teve show nacional da dupla William e Renan A programação do Natal de Coronel Vivida segue até o dia 23 de dezembro com diversas atrações para toda a família E aí